A CIDADE NO BRASIL 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 Se for menina, deixa que viveu. Mas se for menino, matai. E a Bíblia Sagrada nos revela que a mãe de Moisés foi mais esperta e escondeu a criança por um determinado tempo. Mas a Bíblia Sagrada diz que por este brilho, a Bíblia diz que está na grande razedição. E a primeira lição para nós entendermos aqui algo da parte de Deus sobre esta história. Sabe-se que Moisés nasceu no tempo de crise. Eu quero que você entenda nesta noite aqui que tudo que nasce em tempo de crise sempre tem o agir de Deus na Bíblia. Você pode prestar atenção. Aonde estiver a crise, Deus está no momento. Você pode dizer amém. Olha para o meu irmão que está do meu lado e é assim. Deus, Deus está agindo nesta crise na tua vida. E a Deus vai fazer o milagre nesta crise. Você pode levantar a sua mão nesta noite e glória a Deus. A Bíblia Sagrada diz que Deus vai fazer surpresa nesta crise. Eu quero que o meu pai disse que Deus vai agir dentro da velocidade. E a Bíblia nesta crise. A Bíblia está mandando matar. A Bíblia está mandando destruir. Mas o maior pai está dizendo que eu vou pegar o milagre nesta crise. Eu vou na minha espota. Eu vou na minha pedalaça. E a Bíblia sabe o parecer do que nós temos que estar. A Bíblia está abrindo milagre nesta boa casa. E a Bíblia está abrindo milagre nesta boa casa. É a réplique, eu vou. É a réplique que eu vou dizer. Eu estou orrendo. Eu estou trabalhando. Dentro da triste. E quando nós vemos a Bíblia. Nós vemos a réplique que Deus perdiu. Apaças que a Bíblia está abrindo milagre nesta hora de mim. A Bíblia está abrindo milagre nesta medida. Aos olhos humanos. E adeim o previsão. E eu venho a parar a guerra. Mas aos olhos humanos, muitas pessoas estavam dirigindo, mas Deus escolheu somente trezentos para lutar e ganhar a terra. Deus escolherá na tua vida, na tua história, esta crise que você está passando ali. Deus está dizendo para você, não se preocupe, eu estou dentro, dentro, Deus está esclarecendo a história para quem está aqui. Deus está dizendo para você, não se preocupe, eu estou dentro, eu estou dentro da crise, pois é, vai ser da crise, e dentro da crise você vai me prosseguir. A melhor surpresa tão grande, além da tua parte interna, quem vai ser, eu te ouvi a parte interna e me enganar. Amiga, se como é que importa, pra mim é morrer, ou pra mim é preparar, mas dentro da crise, Jeová vai preparar um mistério pra você. Acha uma voltada da vida é a última história de Jesus, meu marido, eu soubeu, eu pedi a lágrima, mas dentro da crise, eu gostaria alguém de eu sou, e vou ordenar alguém que não está cheio da sua economia. Agora me ent Komento, a coragem é um significant do que não esteja sem a minha vida, Opa! Opa! Eu vou ir ao lado. Eu vou ajustir! Tendo da crise alguém meちょou o seu vai parar. Tendo da crise alguém meちょou o seu não vai combinar mas alguém vai ficar ninguém. Caralho. Eu iria aqui a dizer quem quer fazer os nervos, as forras de pão, A ek! Meu Deus, E a crise começou A crise começou A crise começou Aleluia Aleluia É dentro da crise Que Deus volte a operar A segunda lição Que é um tempo antes de nós Entendemos ao fecho de um versículo É que o incente Nasceu no tempo de morte Aleluia Você pode olhar pra essa pessoa Que está ao seu lado aí E dizer pra ela assim Deus está Quebrando os Quebrando os Laços de morte Sobre a vida Sobre a vida Sobre a vida Aleluia 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 No meu Amor Aleluia São L echtes Amém! O Senhor nos mandou, o capítulo 1, vai ser 46 de oriente. A vida diz que Arnael chama, além do filho do Senhor para a proposta, olha Arnael. A chance daquele que Deus profeta não viu que a chamada do Espírito Santo. Quem chegou em Nazaré? Vamos ter a cidade de Nazaré. Ele escolheu da terra uma coisa boa e em Nazaré se tem em ver. Igual Jesus Cristo está começando com Arnael, a vida diz assim. Que Jesus é a obra especial na vida de Arnael. Arnael já começou há dois dias, ele chega assim, olha, foi Arnael antes que ele lhe disse. Mas eu iria debaixo da piqueira e é que não para, Arnael. Sabe porquê? O mundo do negócio vai não matar a ciência. Porquê ele sempre nascido? A vida sagrada não se abanque Arnael. Coloca Arnael debaixo de uma piqueira. A vida sagrada não se abanque Arnael se abanquei. Se abanquei, ele sempre é uma história de Arnael. Alguém vive depois da história de Arnael. Quando Jesus disse para Arnael, a música e a Filipe, que chamasse de Vitebaixo da primeira vez. E a luz do Espírito, do que vocês fizeram um pico de morte, não me enriquece para a morte não, eles sabem porquê cantar eu, o meu projeto na tua vida, eu chato em pé, eu chato em pé, a bola me amém e cair, que não me enriquece, que eu quero sair da frente ao vivo, porque a morte surpresa é a UMA?! A boa é de hoje, eu vou ser em keepação do é índia, eu vou ser o limite comigo, eu felicidade que eu vou entrar, a morte de cima vai tratar, a morte de cima vai destruir, A morte está proibida de voltar na tua casa A morte está proibida de voltar na tua casa A morte está proibida de voltar na tua casa A morte está proibida de voltar na tua casa A morte está proibida de voltar na tua casa A morte está proibida de voltar na tua casa A morte está proibida de voltar na tua casa A morte está proibida de voltar na tua casa A morte está proibida de voltar na tua casa A morte está proibida de voltar na tua casa A morte está proibida de voltar na tua casa A morte está proibida de voltar na tua casa A morte está proibida de voltar na tua casa A morte está proibida de voltar na tua casa A morte está proibida de voltar na tua casa A morte está proibida de voltar na tua casa A morte está proibida de voltar na tua casa A morte está proibida de voltar na tua casa A morte está proibida de voltar na tua casa A morte está proibida de voltar na tua casa A morte está proibida de voltar na tua casa A morte está proibida de voltar na tua casa A morte está proibida de voltar na tua casa A morte está proibida de voltar na tua casa A morte está proibida de voltar na tua casa A morte está proibida de voltar na tua casa A morte está proibida de voltar na tua casa A morte está proibida de voltar na tua casa A morte está proibida de voltar na tua casa A morte está proibida de voltar na tua casa A morte está proibida de voltar na tua casa A morte está proibida de voltar na tua casa que nasceu no tempo de início, que nasceu no tempo de morte e Deus agora está fazendo uma arca para o projeto você quer dizer, não é simples Deus está dizendo, tem uma arca preparada para o projeto parece que eu vejo uma menina pedando para a criança a mãe dizem, olha, vou colocar tempo que está aqui, não sei se é esta arca, vai me dar a arca do rio eu vou dar uma coisa aqui, eu posso dizer, eu vou dizer eu vou dizer lá no céu, vai aguentar a água o chacaré, questão foi muito horrível porque o projeto não pode morrer Pois é, eu vou te esconder, pois é, tu estará debaixo da minha potente mão de Deus. Deus está dizendo, ah, que despeçado, sabe pra quê? O rio é longo, o jacar é pra ver, é comer, mas não vai comer proje, tudo é não. Porque Deus vai achar no rio, entra, entra para o rio. Levante a roupada da gente, na chave de cabalas, Deus está ligando, rio do rio, do rio, do rio, do rio. Essa é a arma, vem pra dentro da chave, porque a piscina é com nada, a arma não vai ser devejada, a arma não vai ser devejada, a sua rio do rio, ei Deus. E a arma não vai ser devejada, E aí, porque a arca vai no jardim que ele mexer no meu mar. Moisés, vem cá, vem cá. Moisés, faz o pensamento que eu tenho como pensamento meu. A manhã de Moisés. Dizemos o outro. Fá conto sobre Moisés. Mas nunca vou ouvir o projeto porque... Todos aqueles que foram lançados e invitaram a escapar. Não aparecem mais. E depois desde que assim vai dar a minha vida. O projeto... Eu já disse que a arca... Que ela vai aguentar... A grandeza do dia. Eu não vai parar em alguma galho. Porque o projeto está debaixo da minha mão. Aleluia! 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 Se possível. Toda ferramenta preparada contra ti. Vai prosseguirá. Todo animal e saborá. Deus vai fazer o banco de moeiro. A glória do meu anjo. A glória do meu anjo. Vai se espalhar por esta terra. E a glória vai descer. Porque o projeto vai sair do banco. Eu pspoio do emoção. Tu não pode trazer dois dias aos anos. A glória do meu anjo no início até o tempo. É assim que ficou no Vifar. Deus está querendo. Eu e o estou querendo até os embaraços que eles estavam no caminho nessa noite. Só me dará aqui o que eu quero. Só me dará aqui o que eu quero. Na tua vida não vão tragar além aquilo que eu estou. Deus está dizendo, eu e o estou trabalhando. Eu tenho tudo de uma velocidade na tua vida. Por isso tem alguém que acha que é. Alguém já está falando que eu pego. Mas esta noite, Deus já tem sido um projeto. Já está dentro do campeonato. Já está dentro do campeonato. E você acredita que esta palavra é um projeto. Já saiu do monarco. Já está dentro da arca. Já está dentro da cestinha. Alguém diz que se levanta e se eu não vai glorificar. Deus está falando para você. Se você não adorar, amém do meu amor. Você não adora para você. Se você não adorar, amém do meu amor. Deus está entrando no projeto. E está dizendo. E você tem tudo de uma !! O que é a Roma é o Deus? Próximo dia, Rafa! A Roma é você. O ABK é o mestre. Ele tem a desumar, mas é a obra de alla Drive. Mas tem outra coisa que me chamou atenção, é que a filha de Faraó estava dentro do nosso. E eu acredito que deixe entender o pensamento meu e humano, que Jeová aqueceu o calor. Jeová até a aquecimento do sol, espintou o nosso povo. Que calor! O que foi que aconteceu? A filha de Faraó foi para o ribeiro que estava quente. A terceira e a quarta coisa que eu tenho aqui, é que Deus vai usar. Quando a Bíblia fala no homem, a mulher chega em mim também. O que está entendendo é que Jeová vai aquecer e vai falar com o sol. E vai dizer só nos quente, mais um pouquinho. E alguém vai começar a ficar a outro. E alguém vai começar a espintar a roupa. E já vem a arca no ribeiro. Já vem a arca. Sabe o que vai vir aqui? Deus vai usar o homem para tirar o machete do ribeiro. Aleluia do ribeiro. Se a senhora não combina o que está acontecendo, vai acontecer o que está acontecendo. Nós! Você vai conferir agora para a pessoa que está do lado. tu vai dizer uma palavra pro profeta que ele é assustado no nome dele para o nosso nome para o nosso filho e para o nosso Deus ele aplica-se Deus agora e na Deus agora nove e vinte da noite nove e vinte da noite ele vai usar alguém que não quer para te abençoar nove e vinte da noite vai usar a terra o problema da CSA com a porta nesse abril vai atingir uma palavra e a liberdade a gente vai achar hoje Deus vai amar os grandes neste amor a gente é mais capilice mas se possível ele é mais grande e não vale com ele Deus vai usar o homem Deus vai aquecer o calor Deus vai ter um sono porque ele tá chovendo meu bem já vamos visitar alguém e agora vai ter um sono vai ser aí abençoem o projecto abençoe o projecto abençoa o projecto abençoa o planeta e a liberdade e a liberdade vai ter um sonho sinta a presença A CIDADE NO BRASIL 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 O negócio vai voltar para o meu E o mundo que isso me asagrecer É só aqui Agora Jovem, agora Jovem Agora Jovem, agora Jovem Vamos ter o meu Deus aqui Vamos ter o meu Deus aqui nessa noite Essa religião é meio de 20 dias E não é isso Você vai ver essa palavra te cumprir Deus aqui, aramei do outro lado E vai trazer para agradecer A surpresa E a polícia entra na chão De amarrar com o meu amigo As coisas da beca A questão da minha pressão tem barulho A não vai tomar neca Tá vazia lá Tudo vai ser a perigo de remédio Com o meu Deus Com o Espírito da verdade O Espírito da verdade O Espírito da verdade O Ig é que mesmo Morgrê de نہیں O que mesmo O Araujo Porca Agora Jovem Marcos 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 Música É quinta coisa. 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 Deus, eu não tenho uma palavra que eu tenho. Eu faço. Eu deixo a senhora que você precisa tragar o passar no cinto. Eu quero dizer que eu entendo que você tá rolando. Eu fui ver ele nos anos de ano. Não é simples. É tão simples. Deus. A verdade. Glória. 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 Só mensagens simples. Para voltar ao que eu estou pegando. Aqui fica a coisa. Glória a Deus. Ele está baseado no verso de sermoio. Nove. Glória. A filha de Barão tira mais leves. Aleluia. Chama a sua irmã e a sua mãe. E diz assim. Vinha este motivo. E eu. Te darei. Salário. Aleluia. 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 Pega esse dinheiro e cria, e eu te darei o teu salário. Nesta noite, ó, pega uma rosa pra mandar. De almas, dá-lhe o salário, ó, pensa aqui. O salário de Jeová, 4.750 mil. O salário de Jeová não é como o homem da terra. De almas, a louca é glorificar Jesus. Vai me chamar de almas, de almas, de almas, de almas. De almas, a louca é glorificar Jesus. Vai por um salário do céu. O homem vem, tá? Oi, ação. Não, não, não. Pega esse, não. Tá com os ovos? O que horas? Tá mesmo? quebra, eu vou dar um salário hoje, sabe o que eu vou dizer, vai ao mar, dança, dança, aí Pedro lança, e já viu o que eu estou aqui, Pedro era especialista em peixe, aí Pedro pesquei, Pedro abriu aqui o peixe, eu vou dizer, 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 eu vou dizer O salário de João está dentro do peixe, atrapalha o peixe na sua origem do ar. O peixe é morar na verdade! Eu deixo aqui no salário de Deus. Tanto na vida do jovem quanto na vossa vida, a vida da igreja, Aleluia! Oh glória! Aleluia! Nós estamos no primeiro desses dias que se aproximam. Aleluia! Deus vai abrir algo que está travado. Aleluia! Eu deixo aqui no mesmo! Si, Lúcia! Em finalizamos a��. Naquilo que está gravado Tem aula com que a gente nem ferrou de lá, mas é de mim por uma relata Tem aula com que Deus vai colocar o óleo e vai começar a te dar pra ela e vai começar a te dar pra ela Deus está crescendo para quem é o santo de irmãos Que ele tem o salário depositado com esses filhos Eu não tenho Eu não tenho Olha pra Deus que vai começar a te dar pra ela assim Deus já coloca o meu hoje 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 Tu vai ligar no Senhor Vem pra ele tu vai ligar no Senhor E Deus vai abençoar a tua família Quantos podem levantar a nova dor e ficar aqui no Senhor Para que a senhora esqueça a palavra de Deus O tempo dessa mensagem é um milagre sai do meu hoje Vamos pra nós Vamos pra nós Vamos pra nós Vamos pra nós Você kemmado Glória 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 Deus tem uma chamada na vida do projeto. Pra você entender, meu. Correio em que o homem é você. Deus, com teu projeto, tem a liberdade de uma chamada. Deus tem uma chamada na tua casa. Deus tem uma chamada na tua casa. Deus tem uma chamada na tua vida. Deus tem uma chamada na tua terra. A sermessa chamada de Deus sobre a tua família. A sermessa chamada sobre a tua casa. Deus não deixará que os versos milhares anuliam. Vai ao tempo porque Deus é preservada o meio. E aí vai ver a chamada de Deus na tua casa. Aleluia, vamos na chamada. E nós é isso. A Bíblia diz que Deus chama nós é isso. A Bíblia diz que Deus tem uma chamada na tua casa. Não ocorra da chamada do irmão. Não ocorra da chamada. Cada um, se sair do plano, vai ver mais ainda. Fique no lugar da chamada. Fique no lugar da chamada. Se você tomar um bíblio da pessoa, ele procurou hoje, dizer, Deus, o outro milagre saiu. Lúvia, você é poderoso, né? É o que aconteceu, irmão. Glória a Lúvia. Glória a Lúvia. Glória a Lúvia. Glória a Lúvia. Com a Avinenco daqui a 20 dias, a Lúvia. A lei é poderoso, né? Mas a lei é poderoso, né? Você é para a Lúvia. Ó, está a Lúvia. O que aconteceu? Não, 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 não. O nosso evangelho é a música que é a música que é a música que é a música que é a música. O nome dele será tudo aqui. Amém! Amém! Jesus Senhor, mais amores, eu entrarei dentro dos vossos lados. Amém! Mostrarei que me dá uma rocha simples. Amém! Vai ao mundo tão lindo que me quer que marcará a história que me dá um incidente neste lugar. Vai ao mundo tão soberano que é salvação vai entrar dentro dos vossos lados. Mostrarei que eu sou o Senhor. Amém! 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 Jesus, pois são teus olhos e a presença de Jesus. Oh meu Deus, deixa na luz. O milagre do Rio é com o céu, meu Pai e da eternidade. Oh, Espírito de Deus, Espírito da humanidade, nesta noite, oh meu Deus do céu, faz algo na vida deste grande agora. Faz algo na vida que a gente chove, alguém lá tramita na chaveira, alguém lá tramita na chaveira, mas o Senhor está entrando dentro da vida dele. Oh, grava que a terra, nossa senhora, abraça o Deus, abrava as portas da terra com a balada, diz que o Senhor é salário, aleluia, não é mais sério, Deus, pregunte a nossa vida, amarecemos o teu mandato, podemos pegar só outra coisa, mas o Senhor não se acaba, porque Deus sabe, não entende, aleluia. O Senhor, a tua moeda precisa, Senhor, a tua moeda euorgano, não é necessitado, não aquilo que eu quero, mas aquilo que tu queres, meu Deus, entre agora, na vida deste jovem, a vida certa, comissão, a vida desse bom de Deus. Faz humildade na verdadeira, amor, Senhor. Faz algo especial na vida de Jesus. Amor, Amor, Amor. Entre e encheu, encheu na tua graça. Oh, Antio, Amor, Amor, Senhor. Oh, Amor, 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 Senhor, e cantar na manhã. Deus, respeitando hoje, recebe o refugério. Recebe o exército de Jesus, Senhor. Deus, respeitando hoje, em mente a vida de Jesus, Senhor. Oh, Amor, 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 Amor. Amém. 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 . A gente já tem conhecido aqui com a atriz. A gente já tem um bom preconceito. A gente já tem um problema. A Lúvia, a Lúvia. A Lúvia, a Lúvia. A Lúvia. A Lúvia, tá louvando. A Lúvia, tá louvando. A Lúvia. Não, mas não, não só isso aí fora. Cabeleza, não, não só isso aí fora. Cabeleza, não, não só isso aí fora. Aleluia! Alguém? Alguém? Camisa amarela! Amorim! Qual que é a sua? A sua filha? A senhora já é verde? Já é grande? Vai sim, vai botar alguém? Cadê? Você é meu senhor? É, eu estou a fazer uma coisa. É, eu estou a fazer uma coisa. Qual é o seu nome? Ok, vindo. Ok, vindo. Com as suas fontes. Já. Foi me lembro. O milagre. Foi me lembro. A minha filha está perdendo no centro. A minha filha está perdendo no centro. As coisas em fronteira do centro. Vindo agora, cuidar da a vocês. Vindo. Vindo. Meu milagre pode ser cada vez em um seu primeiro passo. E com o fechadão. Vem para o meio. Vem para ele ficar aqui de lá com o centro. E a gente morando com o ano, é salvo, amém? Não, 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 não. Desce, não, 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 não. A senhora é necessita do milagre. 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 Meu amigo, tem salário, tem adoção, tem chamada na vida do progresso, para ser o maior homem, a doa, tem um fechamento, um bem chamado mais antes. Se ele fica criado, 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 lá em sala, o progresso está sendo criado da rama hoje, abre a boca, vai coerir, vai apresentar-nos essas vidas, perdoe os seus pecados, pegue o nome desde o livro da vida, e a partir de hoje ocupe o Espírito, mora e dentro da vida deles, e a igreja é o prato de glória. Se inscreva no canal.